Olá, estamos começando mais um Sempre Saúde e o programa dessa semana está abordando o tema esterilização de materiais e também a utilização de produtos descartáveis nas clínicas médicas, odontológicas, salões de beleza, em clínicas de estética para evitar que clientes sejam contaminados com vírus do HIV, hepatite, dermatite e tantas outras doenças. 3 milhões de pessoas no Brasil, por exemplo, sofrem de hepatite e não sabem disso. A gente procura sempre observar o local, o ambiente, se é um ambiente limpo, se usa produtos de qualidade, se usa material adequado para fazer esterilização, os profissionais. Nos salões de beleza, alicates, espátula, palito, lixa de unhas e pés são fontes de transmissão de doenças virais, bacterianas e fungos. Por isso, precisam ser constantemente esterilizados em equipamentos como este. E quais são os principais cuidados que os prestadores de serviço têm que ter com relação a esses equipamentos que promovem a esterilização desses produtos? Frequentemente, precisa verificar que a temperatura na câmara de esterilização está sendo nesse valor que era definido pela empresa. Por exemplo, se precisa de uma temperatura de 160 graus, tem que ser garantido que o instrumento fique em uma área onde está sendo 160 graus dentro da câmara e não em uma temperatura mais baixa, porque senão a qualidade de esterilização não é boa. E ainda permanecem chamas no instrumento. Então, precisa sempre ter um técnico fazendo verificação. Exatamente. Precisa ser verificado que a temperatura onde está sendo feita a esterilização é nesse valor que foi definido. Pelo fabricante. Pelo fabricante. As clínicas de estética e beleza investem cada vez mais na tecnologia de ponta para deixar seu paciente saudável, bonito e de bem com a vida. Os empresários oferecem ambientes que proporcionam a sensação de bem-estar e relaxamento. Toda infraestrutura tem que obedecer normas rígidas de órgãos que fiscalizam o setor e que buscam garantir o atendimento seguro à saúde da clientela. A manipulação facial, principalmente, o manipulador, o esteticista ou o profissional, ele deve estar sempre protegido com as luvas, mesmo assim com as unhas todas curtas para não ter problema de machucar o paciente e ter sempre um local descartável, um lixeiro próximo com o pedal para que não haja contato da mão com o lixo. As mãos são instrumentos indispensáveis para os cuidados com os pacientes na rotina prática diária nos serviços de saúde. Para a higienização das mãos, utilizamos água e sabonete, associado ou não a antisséptico, preparações alcoólicas para as mãos ou antisséptico de germante, seguindo sempre a indicação específica para cada circunstância. A higienização com água e sabonete deve ser feita sempre que as mãos estiverem visivelmente sujas, contaminadas com sangue ou outros fluidos corporais, quando houver suspeita ou confirmação de exposição a micro-organismos formadores de esporos, após ir ao banheiro, antes das refeições, antes de preparar alimentos, antes de preparar ou manipular medicamentos e ao iniciar o turno de trabalho. A higienização é um tema que é tratado desde o século XIX. Acompanhe e veja a história. A proposta do movimento higienista era promover a defesa da saúde pública, na educação e no ensino de novos hábitos. Os livros que falam sobre os hábitos de higiene mostram que a humanidade sobreviveu mais de mil anos sem banho. Nessa época, ainda perduravam as influências da igreja, o que levava as pessoas a terem pudor e não mostrarem seus corpos descobertos. Tal fato, aliado às epidemias, fizeram do banho um vilão para a moral e para a saúde. Sem banho, até o século XVIII vigorou a higiene da aparência. Disseminou-se o uso de perucas, de roupas de baixo brancas e do perfume, que servia para amenizar os odores e permitir o convívio social. O carvão das indústrias permitiu a produção em larga escala de vários produtos, entre eles o sabão. Mas as práticas de higiene não eram difundidas, sendo necessária a criação de uma política pública de incentivo às práticas de higiene pessoal. O tema virou assunto de interesse do Estado. As políticas governamentais de conscientização da necessidade de se criar hábitos de higiene associadas ao início de uma política de saneamento básico seriam uma forma de combater a incidência de doenças na população. Segundo o dicionário, a higiene é um sistema de princípios ou regras que evita doenças e conserva a saúde. São cuidados de asseio corporal e do ambiente. Muitas bactérias são transmitidas apenas pelo ar. Nossas mãos são um meio de contaminação de alto grau de relevância. Então, a gente tem que cuidar muito com isso, sempre higienizar com álcool, estar protegido com a luva, a touca, o jaleco e também a proteção bucal, para que não haja contato de saliva com o paciente, assim, se a gente precisar falar alguma coisa com ele. Você tem observado isso evoluindo no mercado, essas preocupações? Sim, hoje a gente percebe que os salões têm essa preocupação até por conta da própria mídia que vem mostrando mais os cuidados que devem ter com a questão, principalmente, da unha. E nós estamos encerrando o nosso programa. Eu e Joab, o nosso cinegrafista, já estamos procurando o novo tema da próxima semana e com certeza vai trazer muita informação para você. Música 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 Música